Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigada. O PCM é a Canarida. A Canarida ajuda a coordenação geral do Serviço do Governo do União, ajuda o primeiro-ministro. E a Canarida fala que assegura o esforço para que a decisão do Conselho dos Ministros seja a implementação do União. Eles vão realizar decisão do Conselho dos Ministros. Hoje na sala, a presidência do Conselho dos Ministros, onde o ministro relevanta será que implementamos no Sul e que é o Decreto-Lei ou a Lei de Séranebê vigente. Já me informamos aqui, onde está a presidência do Conselho dos Ministros, Obrigado. 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 O ministro das Finanças e o Ministro das Finanças, a informação detalhada sobre a preparação de finanças para atribuição para direitos de trabalhadores ou funcionários. Mesmo o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, veta o decreto suplemento renumeratório para o pessoal ali na frente, mas o governo se usa o decreto-lei Tinancô Tocniã, o de selo empregador-síra para o suplemento renumeratório. No ajuste, se ele prevê o orçamento, o governo se hala o pagamento para o pessoal administração pública, pessoal de saúde, PNTL e FFDTL no jornalista. Almeida dos Santos, Veres Suárez, Zémen.